Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GR6, tô aqui pra convidar você que é MC que canta um funk, um rap. Abrimos nossa agenda do mês de março de 2020. Entre em contato aqui pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105, tá bom? Então é a promoção do mês de março, você grava uma música, já sai com tudo isso daí, gravando duas músicas, ganha a terceira na faixa. Promoção, entre no contato aqui no WhatsApp, eu venho gravar com o DJ Ruivo nessa estrutura maravilhosa. Aqui a gente faz toda a preparação pra sua música, a gente dá uma direção vocal, uma mini aula de canto. Então tem todo um preparo pra você que tá fazendo a sua música, tá começando a sua carreira. E a gente já faz divulgação, cria o campo harmônico, às vezes o MC não tá com a música pronta, a gente ajuda a elaborar um refrão. Todas as redes sociais, incluindo aí no Spotify, é. O Spotify registra o da sua música, você já sai com a sua música registrada. Então vem, aproveite, mês de março de 2020, entre em contato aqui pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105, tá bom? DJ Ruivo, pra quem não conhece, produtor dos maiores nomes do funk aí, já produzi Livinho, MC Long, Cauã, Tatisac, MC Bola, né? Tem muita gente que já produziu aí, Menor do Chapa. Cara, tem muita gente aí que a gente já produziu no funk aí. E também já tamo indo pro quinto carnaval aí com o hit, né? Chupa, tan, tan, tan. Tenta, produção de DJ Ruivo e outras músicas aí, vocês podem pesquisar no YouTube, tem muita coisa legal. MC Leguinho no Cacheta, MC Mãozinha, que saiu aqui do nossos estúdios. Então tem muita coisa legal do DJ Ruivo, tá bom? Então é a promoção do mês de março, você grava uma música, já sai com tudo isso daí, gravando duas músicas, ganha a terceira na faixa. Somente nesses dois WhatsApp 1398-232-0480 Ou 1397-4040-105 Promoção, mês de março 2020, atenção Vagas limitadas, entre em contato No WhatsApp aí, tá bom? É o DJ Ruivo, Terror dos Modinha, tamo junto Obrigado aos fãs do Brasil inteiro, é nóis Pou! Ruivo só tá batida Mas manda pesadão Pega o entendimento Então pega a visão Pega o entendimento